Olá, eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora a aula do quarto ano. Meus amores, aproveitem esse tempo, peguem seu material didático, que é o livro de artes, e abram lá na unidade 2, arte e sua natureza, ou elementos e sua natureza. Você vai observar que nessa imagem nós temos o que nós chamamos de escultura. Lá na unidade, nós vamos entender que a partir do capítulo 1, o que vai ser trabalhado nessa natureza e arte é basicamente o que nós entendemos como escultura. E é hoje que nós vamos aprender nessa aula o que é essa manifestação artística conhecida como escultura. Aí na imagem, também no livro de vocês, vocês podem acompanhar de pertinho em casa, nós vamos ter essa escultura do artista Vitor Brechere. Essa escultura, ela tem 11 metros de altura, fica na cidade de São Paulo, é enorme. Essa escultura fica em uma praça e ela representa a chegada, ou como eu posso dizer para vocês, a caminhada dos bandeirantes dentro do território de São Paulo. Aqui nós temos uma explicação bem clara do que seria uma escultura. A escultura é o trabalho em três dimensões. Professora, como assim? 3D? Todo mundo hoje sabe o que é 3D. Nós temos o cinema 3D, nós colocamos os óculos e conseguimos ver as imagens saindo da tela. Basicamente, a escultura também é um trabalho em 3D. Como? Para saber exatamente o que é 3D, nós vamos lembrar o que significa 2D, que seria bidimensionalidade, ou seja, duas dimensões. Quando você observa essa imagem que nós temos aqui, que é uma pintura, que é um pôr do sol, nós vamos observar que você vai ver a altura, você vai ver a largura, mas você não consegue ver uma dimensão, que seria a terceira dimensão, que é a profundidade. Você não consegue enxergar, porque esse papel, ele só tem a altura e a largura. Ele não tem profundidade. Ele é chapado, ele é plano, você não consegue enxergar. E quando você vira de costas, não tem nada. Então, basicamente, isso seria 2D. É a imagem que aparece numa TV, é a imagem que você vê no livro. Essas são imagens 2D, duas dimensões. Para você fixar na cabeça, a gente vai lembrar mais uma vez. A primeira dimensão é a dimensão da altura. Você consegue ver o tamanho, a largura. Você consegue observar a largura. Só que você não consegue ver o que tem lá dentro e nem consegue ver o outro lado, porque não tem. Isso é bidimensionalidade. Duas dimensões ou 2D. Eram assim que os filmes eram feitos até um tempo atrás, né? Hoje em dia, a maioria deles é 3D. Professora, mas aí o que é 3D? O que seria, então, trabalhar com uma escultura? Tridimensionalidade. A tia vai pegar aqui parte do cenário e vai mostrar para vocês como é que funciona a lógica de tridimensionalidade. Nós temos aqui esse bonequinho. Vou pegar até o maior, para que vocês vejam melhor de casa. Boneco bem famoso, Hulk. E nós temos aqui. O Hulk é uma expressão maravilhosa do que seria uma escultura e do que seria um objeto em 3D. Aqui no Hulk, nós conseguimos ver a altura. Vocês observam aí a altura do Hulk? Nós conseguimos ver a largura do Hulk. A gente consegue ver onde começa o braço, onde vai o outro braço, onde vem a perna e a outra perna. E nós conseguimos ver a terceira dimensão, que é a profundidade. Que profundidade é essa? Eu consigo observar os músculos do braço dele. Eu consigo observar os músculos da perna dele. E se eu virar de lado, eu vou observar o volume e vou conseguir enxergar ele de todos os lados possíveis. Isso daqui é 3D. Isso daqui é uma escultura. Eu creio que vocês têm uns bonecos em casa e vocês brincam com eles. E os bonequinhos são 3D. Você consegue observar de todos os lados. De cima, de baixo. E todos eles têm um volume, onde você pode tocar e onde você pode observar todo o entorno. Isso é uma escultura. Passando aí à frente, nós vamos ver 3 modelos de escultura. Nós temos a escultura em pedra, feito por Alejadinho, fica lá em Minas Gerais. Nós temos também a segunda foto, que é uma escultura em bronze, representando os Ubridos Palmares, pelo Chirico, que é um artista baiano. E a terceira é de uma artista francesa e é uma estátua de uma mulher bem colorida. Parece que ela está dançando, basicamente. Não dá para ver muito bem o rosto dela, é como se fosse um pouco abstrato. E vocês lembram, basicamente, o que é abstrato. Então, a gente tem aqui 3 modelos de esculturas. 3 materiais diferentes. A primeira escultura, que é a do Alejadinho, essa escultura é feita de pedra. Como assim de pedra? Pois é, a natureza nos fornece materiais para que a gente possa fazer as esculturas. Então, pedra é um desses materiais. A segunda é o bronze. O bronze também é um material natural, que transformado, moldado, consegue se formar também em uma escultura, como essa escultura, que é a segunda. A terceira é feita do plástico. E essa escultura é modelada para ficar nesse formato. Então, a gente vai observar aqui que são 3 materiais diferentes. E tem outros mais. Nós temos argila, nós temos outros tipos de pedra, nós podemos trabalhar com madeira, nós podemos trabalhar com materiais mais maleáveis, como alguma resina, algum plástico moldável. Então, são várias possibilidades que você pode realizar trabalhando com a escultura. Antes de passar para a próxima, eu vou querer que vocês recapitulem aí a ideia. Para saber o que é uma escultura, vocês têm que saber que a escultura é o trabalho em 3 dimensões. Aí, você vai lembrar. Duas dimensões, você tem só a altura e a largura. Você não vê profundidade, você não vê por cima, nem por baixo, nem de costas. Você não consegue observar. E a escultura, você já consegue ver. De um lado, de um outro, o tamanho. E, principalmente, a profundidade. Você consegue enxergar aquilo como um todo. Essas três aqui, você consegue enxergar como um todo também. É claro que aqui na imagem, ela aparece como 2D. Mas, na realidade, ao vivo, lá, pessoalmente, nesses locais onde elas estão, você consegue observar ela de todos os ângulos. Isso é a principal lógica da escultura. Aí, nós temos uma coisa bastante interessante. Professora, esse peixe, o que ele é? Ele é uma escultura? Ele é uma pintura na parede? O que ele é? Nós temos, além da escultura 3D, nós temos a escultura embaixo, o relevo. O que é um relevo? O relevo é tudo que passa de uma superfície. Então, tudo que você sente acima de uma superfície plana é um relevo. Como? Como você tem uma pasta que você guarda suas atividades. A pasta, quando você passa a mão naquela pasta, tem um relevo. Você passa na mão e ela faz um barulhinho? Aquilo é um relevo. Também temos isso na arte. E aqui nós temos um exemplo disso. O peixe, ele é uma escultura embaixo do relevo. É como se ele tentasse sair da parede, mas é como se ele tivesse pregado nessa parede e não conseguisse sair. Então, você vê parte do peixe, mas você não vê ele por completo. Isso é uma escultura embaixo do relevo. Você consegue sentir, se você pegar nele, a estrutura que ele tem, o formato que ele tem e até um pouco da profundidade. Mas você não consegue ver ele de todos os lados. Essa é a única diferença da escultura comum para a escultura embaixo do relevo. Aqui nós vamos observar como é produzida uma escultura. Nós temos vários métodos. Aí vocês vão perguntar, professora, como é que nós podemos fazer uma escultura? Nós temos aqui o primeiro exemplo. Isso é uma pedra. E aqui o escultor, o artista, está utilizando um instrumento para poder quebrar essa pedra e moldar ela do jeito que você quer. Ao final dessa quebra, desse entalho todo, você vai polir e vai se transformar na imagem que você quiser. Se você for observar, parece que ele está fazendo a escultura de um homem, né? Ao final, isso vai estar com o rosto, com os detalhes. Agora é só a parte inicial. Outra forma seria na madeira. Como é que você faz na madeira? Você pega um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira não tem nenhum formato. Talvez ele tenha um formato cilíndrico, um formato retangular, um formato quadrado, mas não tem um formato específico, como uma pessoa, uma figura da realidade. Então, o que o artista faz? Ele desenha a sua escultura dentro dessa madeira e depois ele vai lá com um instrumento, pode ser um instrumento como esse, que é uma espécie de serra mecânica, onde ele vai fazer o recorte da madeira para depois ele polir a madeira e ficar no formato. E também, nós podemos fazer de uma maneira mais rústica, que seria utilizando um instrumento que nós conhecemos como goiva. A goiva é um estilete próprio para raspar madeira e fazer pequenos detalhes. Aqui nós temos a figura de um rosto de uma pessoa e esse material que ele está usando é uma goiva. Ele está detalhando, bem colocado, todos os detalhes do rosto, formato. Isso é um talho com goiva. Não está usando nada mecânico, somente o seu braço, a sua habilidade de fazer uma escultura. Aí, para finalizar, nós temos aqui uma artista fazendo também um entalho, mas nós temos a última forma de fazer. Nós temos material madeira, nós temos metal, nós temos como utilizar pedra e nós temos como utilizar argila. Inclusive, aqui em Teresina, nós temos um local onde vários artesãos fazem as suas esculturas com argila. Nós temos também artistas que trabalham com argila. Os artesãos, eles fazem as suas esculturas com base de argila. E como é que eles fazem? Eles tiram a argila da natureza, pegam essa argila, eles vão moldando essa argila até ficar no formato de uma figura que você consiga reconhecer, de um objeto, de uma coisa da realidade. Então, aqui nesse último, nós temos um exemplo da escultura com argila. Então, é isso, gente. Nós temos aqui, dentro dessa unidade, no capítulo 1, a unidade 2 do Livro de Artes, do quarto ano, nós vamos ver como nós temos essa manifestação, como é que ela acontece, como é que ela é produzida, que é a escultura. Você vai observar direitinho todo esse quesito. Observa também, lá na sua agenda, que vai ter a atividade referente a esse conteúdo. Para ajudar vocês que vão ficar em casa e que vão receber a atividade, a tia propôs uma atividade no livro, que vai estar lá tudo certinho, mas eu vou explicar direitinho antes, para não haver nenhum tipo de dúvida. Mas, no caso de dúvida, vocês sabem onde procurar. O trabalho vai ser uma escultura em sabão. Como é que vai ser feita essa escultura em sabão? Você vai ou pegar em casa algum sabonete, ou um sabão que você tenha, sabão mesmo, aquele que você usa para lavar suas mãos, para tomar banho. E você vai fazer o desenho da sua escultura, pode ser um peixe, pode ser um coração, um objeto simples que você consiga fazer sem muita dificuldade. Então, depois, você vai entalhar esse negócio, esse sabão, você vai passar ao redor, retirar o que não for parte da sua escultura e, ao final, vai resultar a imagem ou o objeto que você escolheu. Ou o coração, ou o peixinho. Lá no livro, o exemplo está um peixe, um peixe simples. Eu aconselho todos a fazerem um peixe, mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer um outro objeto, mais elaborado, mas com outro material, vocês podem fazer. A criatividade é quem manda. A tia vai esperar essas atividades, você pode postar nas redes sociais, marcar o Instituto Educacional São José. E a tia vai ficar observando essa imagem, esse trabalho e vai ficar muito feliz de vocês terem feito isso. Obrigada, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto